No Vale do Mucuri, uma operação da Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes no bairro Freidimas, isso em Telflotone. Olha lá, tem dinheiro também, olha lá. Foram mais de 80 buchas de maconha, 50 pedras de crack e 30 pinos de cocaína. Esse material estava pronto para comercialização, segundo a polícia, né? E um grupo que, ao perceber a presença da polícia, correu e conseguiu escapar dos militares. Uma pistola turca, essa que aparece na imagem aí, uma pistola turca, calibre 380, e várias munições foram abandonadas pelos criminosos durante a fuga. Tudo isso está aí relatado no boletim de ocorrência. Aí, droga, pedra, não sei o que, é cocaína, é maconha, tudo. Aí, manda para a perícia, depois isso vai ser incinerado.